Sempre alerta é segura divisa Pra servir a cada irmão com amor Não importa ter a estrada lisa Pra marchar em frente com ardor E escuteiros bem sabemos o caminho Que melhor às alturas conduz Subiremos almas brancas como arminho Às alturas de onde vem a luz Subiremos almas brancas como arminho Às alturas de onde vem a luz É rapazes defendem vosso lema A cantar dizem ao mundo quem sois O dever será a lei suprema Sem parar descanso só depois E escuteiros bem sabemos o caminho Que melhor às alturas conduz Subiremos almas brancas como arminho Às alturas de onde vem a luz Subiremos almas brancas como arminho Às alturas de onde vem a luz Subiremos almas brancas como arminho Amos brancas como arminho Às alturas de onde vem a luz